O clima tá quente Hoje ninguém da arte vai separar a gente Tô sem vergonha na cara Eu tô com maldade na mente Faz uma semana que ele liga e ninguém atende O sinal voltou de repente E segunda quinta eu não respondo Mas hoje eu quero gracinha Eu tô na pista Romando em direta Convidando pra tomar uma cervejinha Olha só que delícia Um é que sexta-feira Eu chamo ele só pra não beber Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha, ativo o modo facinha Eu tô soltinha Um é que sexta-feira Eu chamo ele Eu tô soltinha, ativo o modo facinha 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 Roda, sale pra mim Vem! O clima tá quente Hoje ninguém da arte vai separar a gente Você é vergonha na cara, ela deu maldade na mente Faz uma semana que ela liga e ninguém atende O sinal voltou de repente, de segunda quinta eu não respondo Mas hoje ela quer gracinha, ela tá na pista Mando em direta convidado pra tomar uma cervejinha Olha só que delícia É que sexta-feira ela me chama só pra não beber sozinha Ela tá soltinha, tipo moda facinha Ela tá soltinha, tipo moda facinha É que sexta-feira ela me chama só pra não beber sozinha Ela tá soltinha, tipo moda facinha Ela tá soltinha, tipo moda facinha E eu tô soltinha, tipo moda facinha Soltinha, tipo moda facinha Eu tô soltinha, tipo moda facinha Eu tô soltinha, tipo moda facinha Dez reis, eu piquei Eu!